Cheguei. Tô aqui já. Desespera, desespera, desespera. Vou mandar a coordenada no GPS pra você. Já estou aqui. Como é que vocês conseguem chegar tão rápido? Eu acho que eu passei. 19 e 18. Minha águia só tem 13 de 300 de espírito. É passando aquele lugar onde a gente morava? Que fez aquela base na depressão? É um pouco a frente. Qual a depressão? Passando o arco de gelo? É, passo o arco de gelo aí tu vem reto. Onde cai a airdrop direto aqui na neve. Uma ponta que cai a airdrop. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Aquela lagada marota logo que entra, né? Fiquei agachadinho. Ah, eu acho que... Estou... Ih, buguei, peraí. Pronto. Bora lá, nosso guia. Mostra o caminho aí. Bora lá, bora lá. Bora lá. Ah, aranha ali tá amada. Hum. Acho que o guia tá mais perdido que a gente. Caramba, meu. Isso aqui é um labirinto. Tem que olhar aqui, Drake. Porque eu não lembro não. Mas tudo bem, a gente é. Tem que ver na hora. O guia se perdeu. Por aqui não, por aqui ó. Não é? Tô é feinha. Viu, Fia? Ah, tem ferro adoidado aqui. É? Eu observo que as paredes dessas cavernas parecem que são pedras de espelho. tudo lustrado é e o bom é que não tá lagando por enquanto é só isso é o que eu também tô achando estranho não acredito deu sorte assim velho rápido assim bem que ele falou que era cinco minutos esperar um pouquinho para oito que pegar o dele também é que tem que passar a gente tá assim rastejando a empresa lá quando tá resolvendo o jogo falou assim rapaz a gente tá com problema qual foi faltou espaço aí para terminar só tem um pedacinho e aí que a gente faz rapaz vamos cortar custos bota a bacadinha estreito a aranha que eu coloquei que tá matando tudo então ela que não tá deixando nada spawnar aqui dentro né olha dentro dela o que é que tem aí carne podre e carne eu deixei ela eu deixei assim comida para ver que que ela ia pegar conseguiu pegar oito que os depois spawnou agora vou pegar o ônibus espera ele senão ele vai se perder não tô só olhando que não não sair aqui eu só tranquilo já peguei a manhã do negócio para que lado vai é só chegar na aranha quando chegar na aranha aqui é o negócio é só não tirar o metal do lugar que o metal foi o que eu marquei como caminho e essa não é nem um pouco hardcore tava esperando mais a mais leve de todos eu acho que aquela lá da ilha da morte vai ser sinistra se tiver a da ilha da morte é meio tenso cara centurião matou um tigre dito meu lá com boladão é isso acabou só isso Gg mais um mas um artefato a coleção e em breve a gente E a gente vai conseguir spawnar o nosso boss, né? Opa! Rapidinho, que aquele drop box ali Eu não vou perder, não! Falou! Falou!